Banhas mano, queres criar junto-me a mim Dentro de minha gueto, cova M É maneira boys É banhas niggas Banhas niggas na prisão É banhas niggas que para sempre Ficá-me na coração É banhas niggas Niggas de cova M É banhas niggas Niggas de cova M É banhas niggas de bochão É banhas niggas na prisão É banhas niggas que para sempre Ficá-me na coração É banhas niggas Niggas de cova M É banhas niggas Niggas de cova M Quem é que pegar na mic É me puto meu É o wrestling piece para tudo niggas Tem controde lá na céu Para o si já de Não está a dedicar-te a sombra Tu brother do meu Tuve chode na prisão Tu tia dentro de gueta Tenta a sair de torre Tenta a sobreviver Tenta a sobreviver Dentro de cova da Moura Para tudo que este Que cova é mais te invejar Um fuck para dos outros Nós não te está cagar Perder muito amigo Ganhar muito inimigo Que a saber se vou saber Mas esse mundo está fodido O mundo é uma guerra Que nunca mais se cata a campão Se a nascer ou está a morrer E se é na tempo de continuar Se a nascer Conhece as outras Se a nascer Paz O mundo é sobreviver Há muitos ficar para trás Epanhas niggas de bostão Epanhas niggas na prisão Epanhas niggas que para sempre Ficar-me na coração Epanhas niggas 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 de cova M Epanhas niggas Niggas de cova M Epanhas niggas de cova M Epanhas niggas de bostão Epanhas niggas na prisão Epanhas niggas que para sempre Ficar-me na coração Epanhas niggas 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 de cova M Epanhas niggas Niggas de cova M caixa abaixo da zona 7, muito fumo, zampa gang não viveu e tag life, entre nós que pisso não lutar para ele, cova M nos paraíso de niggas que até entendei, mas não mexe ter ser unido cova M é sabino, mas também tem muito perigo não lutar contra eles, que és trafico já é moda esperto, ou que és bem de berro ai já chá, dois não é nós gueto isto dá para brobo, mas não jeta gafricone caçadeira este a tempo, é disparar só vindo donas querer intimida a nós, mas não tá pôs tudo nu eles pegando esses shot, eles enfiar dentro de burro ô moço, ô moço, ô moço, cabezote fazê-me crir shot, pezote, é para matar passari, é para matar passari é para matar passari, é para matar passari eu caixa abaixo da zona 7, muito fumo, zampa gang mas caixa abaixo da zona 7, muito fumo, capa negra empanho as niggas de bochão, empanho as niggas da prisão empanho as niggas que façam, ficam na coração empanho as niggas, niggas de cova M empanho as niggas, niggas de cova M deste puto, sempre de circular dentro de cova M, na esse bairro onde é que não dá sempre coi atento, controlar o movimento controlar rapismo a vez, sempre nasci jantamento onde bate a passar, cabeça bate a criar idade bate a apanhar, logo de vida mudar e nesse vídeo me perdi, tio niggas o mundo morreu hoje, parai na cadeia empanho as niggas de bochão, empanho as niggas na prisão empanho as niggas que façam, ficam na coração empanho as niggas, niggas de cova M empanho as niggas, niggas de cova M empanho as niggas de bochão, empanho as niggas na prisão empanho as niggas que façam, ficam na coração empanho as niggas, niggas de cova M empanho as 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 niggas na prisão empanho as niggas que façam, ficam na coração empanho as niggas, niggas de cova M empanho as niggas de cova M empanho as niggas de cova M empanho as niggas abaixo o chão, empanho as niggas na prisão É banha nega que o paciente fica no coração É banhas negas, negas de cova-em É banhas negas, negas de cova-em É banhas negas sim ou não Pobre negas que está sempre na arena Prova a combate contra cabrões No quieto é de novo Ou não rebeba, caixa baixa, zona centro Muito sumo, samba, gang Ex-mesa de ano de porra Nigas, negas, negas de cova-em Caixa baixa, zona centro Muito sumo, samba, gang No combate contra ex Sou contra ex, não foda-se Não nunca me sess Pesso da puta Nunca mais Maneira, boys